Fala galera, boa de cubo? E aí, tranquilo? Esse quebra-cabeça aqui na minha mão é o 3x3 Uniqual Inequilateral, tá? Vou estar gravando aqui agora uma solve comentada dele, tá? Ou seja, vou resolver dizendo que vejo e faço durante sua solução, tá? Bom, o quebra-cabeça é relativamente fácil de resolver, você só tem que prestar atenção nesses padrões aqui de cores nele, tá? E claro, a orientação específica dos centros que eles possuem, tá bom? Bom, é um 3x3 com peças assimétricas nas camadas aqui, ó, cada camada, as peças são de um determinado tamanho, tá? O que na verdade facilita a solução desse quebra-cabeça, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos embaralhar pra iniciar a solve comentada. Então, sem mais papo, vamos embaralhar. Então, vamos lá. Beleza, então, pessoal. Acho que já tá, né, suficientemente embaralhado o 3x3 Uniqual Inequilateral. Vamos lá iniciar a solução dele. Primeira coisa, opa, já achei o centro mais baixo aqui, né, tá? Que eu vou fazer pela camada aqui, vou iniciar pela camada onde as peças são mais finas, tá bom? Não. É, pronto, acertei. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver esse aqui, pronto, acertei outro. Deixa eu ver, tô identificando aqui, fazendo a cruz, tá? Opa, acertei. Cadê o último? Tá aqui embaixo, né? Aqui embaixo, então posso jogar pra cá, pra cá, subo e volto. Ok. Prestar atenção agora nos centros laterais, tá? Então, vamos lá. Esse daqui, opa, tá certo. Hum, tá errado, errado. Tudo errado aqui, né? Tem que prestar atenção aqui. Deixa eu ver, esse daqui, é isso mesmo, que tem azul, azul faciando aqui direitinho, tá? Esse daqui agora eu tenho que acertar aqui pelo roxo, né, pelo visto. Jogo pra baixo, trago de 90, acertei e volto. Ok. Beleza, mesma coisa aqui com os outros. Jogo pra baixo, trago aqui pro lado, giro 90, encaixo, não, mais 90, encaixo, ok, e volto. E o último aqui, jogo pra baixo, jogo pro lado. Giro 90, trago e volto. Ok. Agora fazer os cantos aqui, né, centros laterais já certos aqui, de acordo com a cruz. Fazer os cantos aqui. Esse daqui é o fácil, né, na verdade, que você já vê aqui que tem laranja e a ponta é vermelha. Vamos lá os outros aqui, né? Esse daqui tem roxo com azul, bastante roxo e azul. Será que... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse daqui também tá certo, por incrível que pareça. Será que esse aqui? É, acertei. Então vamos lá. Último aqui agora. Esse aqui. Pronto, acertei. Beleza, primeira camada concluída. Vamos agora aqui pra segunda, né? Então vamos lá. Deixa eu raciocinar aqui. Esse daqui tem bastante verde. Verde aqui, acertei. Aqui mesmo, tá. Já testei aqui. Pronto. Segunda, a camada intermediária, no caso, né, as peças um pouquinho mais grossas aqui, né? Mas dá pra identificar facilmente elas, né? Então vamos lá. Esse daqui é aqui mesmo. Então vamos lá. Pronto, mais uma aqui feita. Vamos lá, vamos lá. Esse daqui. Esse daqui é pra cá? Não, não tá faceando desse jeito. É aqui? Não, provavelmente ele é aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos analisar, vamos analisar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acredito que é aqui mesmo. É, show de bola. Então vamos lá. A última aqui agora, que tem com a pontinha vermelha, né? Ó. Pronto. Encaixada aí. Primeira e segunda camada aí, feitas, tá bom? Então vamos lá. Agora aqui, deixa eu ver. Dá pra ver aqui que é uma OLT, mas eu vou resolver por camadas aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro fazer a cruz aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora, fiz a cruz aqui, acertando já todos os meios. Que sorte, né? Então vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos analisar eles aqui. Se estão, já estão, beleza. Já estão nos lugares corretos aqui. Agora esse daqui tá certo. Ah, deixa eu raciocinar aqui. Parece que todos estão certos já, hein? Não, esse daqui tem laranja, aqui não tem laranja, tá? Esse que tem laranja tem que vir pra cá. Então vamos fazer a troca. Vamos trocar, vamos trocar. Ok, olha só. Acertei esses dois aqui. Só girar esses dois e finalizar o quero cabeça, né? Antes do horário, né? Ok, e agora o horário. Ok. E aí, só girar aqui, né? E é isso aí, ó. Está resolvido aí. O 3x3. E o Nequal, Inequilateral, tá bom? Bom, como vocês puderam ver, né? É um quebra-cabeça relativamente fácil de resolver, tá? Um macete aí, né? Você vai fazendo pelas camadinhas aqui, tá? Pela espessura das peças aqui, tá? Você repara aqui, né? Que eu comecei na camada mais fininha, que são mais fáceis de identificar essas peças. Depois a camada intermediária. São as peças de tamanho mediano, né? E terminei aqui pela camada onde as peças são maiores. Tá bom? Bom, é isso aí então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço aí. E até o próximo vídeo, né? Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.